Padrões que se repetem e que facilitam a representação do polinômio formado a partir da potência de um binômio de Newton, ordem ou expoente do binômio, indica a linha que fornece os coeficientes binomiais, exemplo, binômio de ordem 3, então da linha 3 temos os coeficientes binomiais 1, 3, 3, 1. Bom, aqui nós temos x mais y elevado a n, o primeiro termo é x, o segundo termo seria y, a ordem do binômio é n, o produto do primeiro termo, pelo segundo termo x vezes y, multiplica todos os coeficientes binomiais selecionados. No exemplo teríamos 1 vezes xy mais 3 vezes xy mais 3 vezes xy mais 1 vezes xy. desenvolvimento do binômio de ordem 3, x mais y elevado ao cubo. Isso está nos dando 1 vezes x ao cubo vezes y, zero, mais 3x ao quadrado y, mais 3xy ao quadrado, mais 1x0y ao cubo. No exemplo anterior, apesar de expoentes diferentes, existe um padrão a ser observado. No primeiro produto, no primeiro termo, pelo segundo termo, o primeiro termo tem o expoente igual à ordem do binômio, no exemplo 3. Já o segundo termo tem o expoente igual a zero. À medida que caminhamos para a direita, o expoente do primeiro termo diminui de humanidade, enquanto o expoente do segundo termo aumenta de humanidade. Isso se repete até o primeiro estar com o expoente zero e o segundo com o expoente igual à ordem do binômio. Quer mais detalhes sobre o desenvolvimento de binômios de Newton, inclusive com a utilização do triângulo de Pascal, o link vai estar na parte superior direita.